Não dá boi não, só apareceu um cara aí, mano. Caralho, o maluco tá atirando em mim aqui já, filho da puta. Toma, trouxa. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, velho. Puta, c... Você tá sozinho aí? O cara vai matar. Minhas balas acabou, meu. Me ajuda aqui, cara. Foge daí que minha bala acabou, pô. Me ajuda aí. Tava sem arma, velho. Puta, minhas balas acabou, caralho. O maluco tá vindo na minha captura aqui, eu tenho que pegar uma arma. Eu descarreguei no cara, mas eu tô sem bala, velho.